Salve, salve pessoal! Beleza, CaduGame na área, vamos trazendo a continuação de Bioshock Infinity, nosso detonado aí, e vamos que vamos para mais um episódio! É isso aí, estamos em uma parte aqui, faz um tempinho que eu não gravo detonado aí, mas eu vou pegar frame para terminar, para a gente começar outro já, estou vendo aí qual jogo será o próximo da lista Nossa, tem velha olhada rástica! Errei o botão, mas não tem pica ali não! O sustento é a Elizabeth Não tem mais nada de interessante aqui, vamos que vamos! Deixa eu ver, deixa eu ver... Não vai perder eles! Eu vou cortar o seu coração! Olhe! Drive-se, eu estou indo! Do it! On it! Dona que Cain! Still looking! Salve, take them! Oh man Oh man Oh man O que é isso? Eu vou pegar! Abre a nossa proposta! Ficou agora! Amo, pegue! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A terra! O que é isso? Abre! Abre! O que é isso? Abre! 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 Estou bem vivendo! Abre! Jata aberta facilitou muito a minha vida Jata aberta Jata aberta Eu nunca consegui saber o que era para a minha casa Depois do pior, eu vi que ela não desceu para a oração de boas Então eu subi para a camada para observar E como uma merda, eu subi A escala de escala era o que me chamaram quando eu estava na casa de Comstock A maturidade era o que eles gritavam quando eu saí Não tem mais nada então vamos a parte de cima primeiro. Estimulhe! 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 Você não pode se encontrar isso. Bem, eu acho que eu caí dentro da maldita, porque eu estimulhei sem o clave de evidência. Se o Schmidt achar, eles vão pagar. Tem que se trancar isso aqui, acho que vocês vão achar. Estimulhe. Elisabeth? Isso é fácil. Cinco de azura, mano. Feito. Isso aí está acabando muito rápido, cara. Isso aí está acabando muito rápido, cara. Nice. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou olhar bem em volta para não pegar alguns ítems. Tem alguma coisa que eu não lembro o que é. Eu acho que não é agora aqui, não. Tchau. 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 Isso pode mudar isso, e nós podemos ser um parte disso. Eu não quero ser um parte disso. Quando nós chegarmos ao nosso avião, nós vamos ficar bem fechado por esse lugar. Bom, é isso aí, galera. Ficando por aqui, galera, curtir e deixe seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva, é agradecido por quem assistiu. Valeu, até o próximo episódio.